Olá para você que nos acompanha aqui no canal da Jovem Pan, 88,7 FM, eu sou Tamara Carolina, jornalista, e hoje aqui no nosso Tech Station especial eu recebo o Guilherme Tomil, ele que vem especialmente da Praway para falar para a gente sobre o mercado aí de tecnologia, o Guilherme que é diretor de serviços, né? É isso mesmo. É isso Gui, meu Deus, tem assim multifunções lá dentro que eu sei, né? É por isso que eu sou diretor de serviços, já vai abrugindo tudo. Guilherme, bem-vindo. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando hoje, falando um pouco na área de tecnologia, falando de formação de mão de obra, a gente vai ter bastante coisa para conversar. É isso mesmo, já quero convidar você que está aí nos acompanhando no canal da Jovem Pan, se você não é inscrito, gente, se inscreva porque com certeza você sempre vai receber aí as notificações para todos os conteúdos bacanas que a gente tem aqui no canal da Jovem Pan, tecnologia é um desses, tá? Inclusive, você também pode seguir nas redes sociais a Praway. Isso. Para quem não conhece a Praway, Gui, fala um pouco. A Praway, na verdade, é uma empresa de 28 anos, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente entende que teve já um crescimento muito grande da empresa como um todo. A empresa, ela tem uma sede fixa, algumas pessoas, né, são de fora, não conhecem, e olham muito a EdTech como uma empresa de treinamentos virtuais. Nós temos quase 200 posições de pessoas simultâneas na Praway, ou seja, 200 vagas para acontecer cursos ao mesmo tempo lá dentro. Além disso, nós temos treinamentos online, presencial e outros, né? Então, a nossa linha mestre é formar para o mercado de trabalho. Então, eu analiso o que o mercado está fazendo e daí eu faço a preparação para essas pessoas entrarem no mercado. É sempre essa a nossa norte. O que o mercado está indo? Está indo para a direita? Está indo para a esquerda? Está indo para a frente? Eu dou uma olhada e daí eu faço a preparação para conseguir colocar essa pessoa dentro do mercado. E é um mercado que está sempre em movimento, né, Gui? Meu Deus, até para acompanhar tem que ter uma equipe bem centrada, né? Quando a gente faz a entrada da pessoa dentro da Praway, eu preciso criar a linha mestre do que é a Praway para ela entender por que a gente está fazendo as coisas como a gente faz, por que as coisas mudam tão rápido, porque algumas pessoas vêm de alguns mercados, de algumas áreas, que é normal você ficar um ano na empresa e as coisas se estabilizarem. Tem a questão da, vamos dizer assim, manufatura ou indústria que você produz e vende. Na Praway, em um ano, as coisas podem mudar muito, muito. Então, quando eu mostro a jornada da evolução da tecnologia, lá dos anos 90 para 2000, eu faço isso bem rápido, né? Chegando aqui mais perto do 2020, etc., a gente vê como evoluiu, como cada vez está mais rápido. E, principalmente, com a evolução da tecnologia, há mais pessoas trabalhando, há mais coisas surgindo e também mais áreas sendo abrangidas pela tecnologia, né? A gente olha no Brasil hoje, o agro muito forte, logística muito forte, vários meios que a tecnologia estão cada vez mais fortes, ou seja, precisa de profissionais para formar para essas áreas. Exato. Existem empresas sendo criadas para estar trabalhando ali, né? E Blumenau é um polo, né? Ok, você falou aí um pouco sobre essa evolução e como as outras áreas, né? Todas hoje praticamente têm alguma necessidade da tecnologia. Fala então para a gente como é que está essa questão da empregabilidade de um modo geral hoje, como é que está esse mercado de tecnologia hoje no Brasil? Eu não consigo falar do mercado atual sem olhar muito para a pandemia. Pandemia depois de 2020, o que aconteceu? Teve um antes e depois? Teve. Simplesmente assim, até a pandemia estava acontecendo uma aceleração, principalmente com a tecnologia. Durante a pandemia, muitas pessoas analisaram que o mercado ia mudar completamente, né? E a questão do home office, etc. Mas o relacionamento sempre foi a base toda da nossa construção. E a gente tem hoje um modelo híbrido ou modelo presencial voltando com força, né? No esquema de trabalho. Mas o que acabou acontecendo? Processos relacionados à tecnologia aceleraram muito. Ou seja, falta de mão de obra, que já era grande, ficou muito maior. Então, as empresas não conseguiram acompanhar isso, a contratação dessas pessoas, não conseguiram formar a tempo essas pessoas. O mercado não estava preparado para aquele momento que aconteceu durante a pandemia. E muitas empresas contrataram muitas pessoas para conseguir suprir isso. E foi um momento, assim, 2020, 2021, de alta contratação até chegar em 2022. Sem um planejamento? Algumas vezes, sim. Né? Algumas vezes, sim. Então, a gente analisa o mercado agora pós esse processo. Algumas, às vezes, até o pessoal acompanha, né? Ah, demissões nos Estados Unidos, etc. É porque realmente aconteceu um inchamento da estrutura como um todo para suprir uma demanda. Eles não sabiam quanto tempo dessa demanda ia acontecer. Exatamente. E depois, eles desinflaram essa estrutura para comportar em outros lugares. Só que, o que a contratação dessas pessoas e a formação delas na área de tecnologia, ela leva tempo. Ao mesmo tempo que, às vezes, você leva cinco anos para se formar na faculdade em um determinado assunto, engenharia, etc., porque precisa de toda aquela estrutura, na área de tecnologia, você pode se tornar um dev em seis meses. Um ano, você já pode estar dentro da empresa. Depende tudo sempre de você. Da pessoa também, né? Da capacidade da pessoa. Estudar, esforço, todas aquelas variáveis, né? Só que a evolução ali dentro leva tempo. Então, você entra, que a gente sempre fala, né? O júnior para estágio, que é o primeiro passo. Que é um estagiário que vai entrando, vai aprendendo. Cada empresa tem uma regra do negócio, que é outro ponto que a gente precisa trazer aqui. É como se cada construção de prédio fosse diferente. Quando você fala uma regra, tem a ver com a cultura de cada empresa? Não, além disso. Quando a gente está falando da contratação dessas pessoas, vamos imaginar a empresa X. A empresa X utiliza uma linguagem de programação. Certo. A linguagem de programação é como se fosse português, inglês e assim por diante. Vamos imaginar aquela linguagem de programação inglês. Certo? Essa linguagem ali dentro da empresa é uma forma de comunicar. É como os dialetos que tem aqui, né? Aqui em Blumenau tem o dialeto alemão, que é único aqui de Blumenau e tal. E em Pomeroy também. É a mesma estrutura. Então, se eu sei essa linguagem, só que eu estou fora dessa estrutura, eu preciso reaprender para eu entrar na estrutura. Certo. Então, durante esse processo, eu tenho um aprendizado, que é a base que eu tive fora de casa e depois essa estruturação ali dentro. Onde que eu quero chegar com isso tudo? No momento atual, a gente precisa do segundo nível. É necessário um segundo nível. E é onde que a gente está trabalhando muito forte. O primeiro nível de júnior ainda continua sendo se formado muitas pessoas. A gente tem hoje, né? A pessoa, quando sai da escola, vai entrar na faculdade, ela pensa na tecnologia. Já está... Principalmente aqui em Blumenau, a cultura mudou. Então, mesmo que eu queira trabalhar em uma outra área, eu testo. Eu tento. E a gente tem programas ali, inclusive o Tec Explora, a gente já explorou aqui. Acho que tem até vídeo no canal, o Tec Explora, que a gente fala da educação para o adolescente, né? Para ele testar as tecnologias. Então, esse cara, ele se forma no júnior. Agora, para chegar no pleno, ele não é uma escada. Eu tenho que pular. E daí eu vou explicar o porquê. Quando tu entra na estrutura da empresa, tu fica simplesmente preso num projeto. Exatamente. Nem acabou esse projeto, já tem outro já esperando. E você fica trabalhando num fluxo que não te dá tempo de estudar, a não ser que você seja realmente incentivado. Porque é um processo muito duro ali de trabalho. Então, a gente, quando olha para o pleno, o pleno é, além do esforçado, além do cara trabalhador, é o cara que realmente ele está querendo continuar crescendo. Ele tem que ter um esforço muito grande ainda para continuar crescendo nessas áreas. E quando a gente olha, por exemplo, o sênior, que é um nível maior, é que ele passou por toda essa jornada. Mas as empresas, Gui, elas não têm esse incentivo ou elas acabam tendo a necessidade, é tanto daquele profissional ali, que elas acabam não conseguindo fazer com que ele suba? Então, as empresas hoje, a gente tem uma cultura muito forte aqui dentro de Blumenau, das empresas que têm as universidades corporativas. As universidades corporativas, primeiro é para você construir ela, o primeiro passo é você conseguir determinar qual que é o nível que você quer dos seus desenvolvedores, das pessoas de tecnologia, dos vendedores. Aí você vai criando níveis para cada uma das áreas. Então, ali dentro desses níveis, vocês colocam, começam a ser colocados treinamentos. E hoje a gente tem propostas muito legais, aqui abrindo um parênteses, de empresas que já têm toda a estrutura funcionando e nos contratam simplesmente para prestar o treinamento, que é uma coisa que está fora do escopo dela. Então, ela tem toda uma organização pronta aqui e eu só vou lá atender, né? Como se eu fosse fazer a cozinha dela. Nossa, isso é maravilhoso. Por que ela vai reterceirizar a cozinha? Porque não é uma coisa que está ali do core dela, né? Então, é a mesma coisa. Ela já criou toda a estrutura, ela sabe o que ela precisa do nível 1 do DEV, o nível 2, o que o DEV precisa saber, o nível 3. Já está toda pronta. Em vez de ela dar o treinamento, ela entrega para nós. Nós fazemos o treinamento, fazemos a monitoria, entregamos tudo pronto para eles. E depois, ele sobe de nível ou não, de acordo com o que a empresa acredita ali. Que maravilha! E isso é a estrutura atual. As empresas, elas... Eu conversei, colocando um negócio, eu conversei faz duas semanas com um dono de uma grande empresa aqui da região e ele falou assim, na hora que o caldo engrossa, dos 300 que eu tenho aqui, eu tenho dois para contar. E esse é o problema. Às vezes eu tenho, que nem no caso, 300 colaboradores, 200 colaboradores, 100 colaboradores. Mas quantos têm conhecimento realmente? Quantos que são plenos? Nível de conhecimento. Porque saber a base tem muitos. Mas conseguir fazer com que eles alcancem um próximo nível, essa é a dificuldade. Então, o RED, que a gente está lançando aqui, ele vem exatamente para isso. Esse programa foi lançado agora em março, né? Isso. A gente já vinha conversando com ele faz muito tempo. A gente tem que dar um disclaimer aqui, né? A Proway, ela faz muitas coisas. A gente estava até falando fora do ar. Exato. A forma como a gente se anuncia num lugar, ou a gente esteja conversando com outras pessoas, a gente sempre está direcionando o nosso público. Por exemplo, nessa rádio, com qual público a gente conversa? Ah, na televisão, com qual público a gente está conversando? Porque a gente conversa hoje tanto com o adolescente, né? Com o pai do adolescente, como também com a pessoa com um pouco mais de idade. Então, analisando, a gente fez por muito tempo programas de formação, base, júnior, junto com programas do Estado e etc, né? Então, a gente não estando mais na frente desses programas, a gente teve mais tempo para pensar em programas da nossa casa. A gente está pensando muito na inteligência artificial, olhando muito para a inteligência. Ou a gente lançou um programa de formação pago por alunos, né? Os alunos pagam ele para estar. Que a gente vai formar em IA, inteligência artificial com Python, professor especializado nisso. A pessoa vai fazer sete, oito meses de treinamento e vai mexer com inteligência artificial. E a gente está trazendo o IA também para dentro dos nossos processos de formação. E dentro disso, então, o Red vem, né? Nesse escopo, para atender as pessoas, principalmente, que já estão no mercado, que querem subir de nível. Que bacana. Então, é isso que é a base desse programa como um todo. E já tem empresas que estão juntos? A gente, na verdade, dentro do Red, então, a gente lançou várias modalidades dele, né? Uma delas é uma que a gente já faz desde 2006. Isso também, para a gente contar um pouco aqui, né? Em 2006, teve uma empresa que... 2005, teve uma empresa que veio para Blumenau. E no mesmo, foi tudo muito junto, assim, né? E também veio um colombiano aqui para Blumenau. Esse colombiano trouxe um programa chamado Entra 21. Acho que você já deve ter escutado a história. Sim. E veio uma empresa visitar aqui, uma multinacional chamada T-System, veio visitar Blumenau para conhecer um pouco da cidade. Ela estava analisando vários lugares. E em 2006, finalmente, ela acha que dentro de 2005 e 2006, ela realmente decidiu ficar em Blumenau. Os primeiros desenvolvedores da T-Systems foram a ProA, né? Que a gente executou. E isso é um projeto que a gente faz exclusivo para a empresa. Então, a gente entra dentro da empresa. O treinamento, Gui, é dentro da empresa mesmo? Não, a gente faz dentro da ProA ou online. Ah, tá. Entendi. Mas a gente entende a necessidade da empresa. E a gente faz um programa de acordo com a empresa. Certo. Então, vou imaginar que a T-Systems, no caso, queira contratar 10 pessoas. Certo? A gente entende as cores dela. A gente entende que público ela quer. Como ela quer esse programa. Nós fazemos todo ele voltado para a organização. E nós lançamos no mercado para atrair os candidatos para entrar na T-Systems. Entendi. E isso eu estou falando da T-Systems porque a gente fechou com ela, né? Um Academy. O que é o Academy? É um programa desse contínuo. Então, a gente está iniciando agora a atração. Inclusive, daqui a pouco vai estar no mercado aí aberto, né? Para quem estiver acompanhando. Esse Academy da T-Systems, ele vai continuar perpétuo. Ou seja, vai estar sempre atraindo pessoas lá. Mas a pessoa que está se candidatando, ela já sabe que é para essa empresa. Ela já sabe que vai ser para a T-Systems. Certo. Ela se candidata, ela passa por vários testes. E daí, depois passa por entrevista. E daí, sendo aprovada em todas as etapas, ela inicia um treinamento. Então, essa é uma forma que a gente vende esse serviço. Esse treinamento para a pessoa vai ter custo? Para a pessoa que está se candidatando, não. Não. A empresa, ela faz todo o pagamento referente a isso. E esse é um estilo que a gente faz esse RED. A gente faz direcionado. Nossa, muito mais assertivo. Muito bem assertivo dentro da empresa. A empresa contrata exatamente aquele público que ela quer. E ela não se incomoda com nada, né? Exatamente. Todo o processo da atração, monitoramento. E assim, quando a gente fala monitoramento, ah, só acompanhar o cara na aula. Não. É insistir para que ele venha, saber por que aconteceu alguma coisa. Se ele faltar realmente, é a escola. Qual que é a justificativa? Ok. E para esse projeto específico, o RED, né? Vocês precisaram incrementar a parte de pessoal, de professores? Ou vocês já conseguiram trabalhar com a estrutura e com o pessoal de vocês? Nós temos sempre, na verdade, assim, ó. Hoje, quando a gente... Eu falei do Academy agora, né? Que é um processo contínuo. Nós contratamos professores praticamente todo dia. Todo dia a gente está com o processo seletivo aberto. Todo dia a gente está entrevistando professores. A gente tem hoje um processo, né? Todo montadinho. Que desde a primeira entrevista, desde a primeira conversa, desde a aula prática, sempre estamos atrás de professores. Então, para esses programas, a gente teve que realmente ir atrás do mercado, né? E a gente está olhando muito para as tecnologias atuais. Então, tem aquele professor que está bastante tempo com a gente, que ele precisa de uma atualização. E a gente fala isso para ele. E também, daí, tem esses novos entrando que estão puxando a regra para cima. Exatamente. Então, esse processo aqui, ele é contínuo. Sempre estão entrando pessoas ali dentro do processo. Sempre estão entrando professores novos. E daí, dentro do Red, né? A gente tem a possibilidade do Pool também. O que seria? O Pool é basicamente o seguinte. Em vez de uma empresa só, são várias empresas. Com um perfil parecido. É, exatamente. Com um perfil parecido. Eu estou precisando de um profissional pleno em Java. Que é a maioria das empresas que a gente tem bem conversando. Ou é Java, ou é C Sharp, ou é Go, né? Essas três linguagens que a gente conversou mais, assim. Então, pensando no profissional pleno em Java. Aí, a empresa já tem dois colaboradores que não conseguem... Que é o que eu te falei, né? Ele não consegue passar aquela barreira. E ela quer contratar mais um. Então, a empresa, ela quer apenas três colaboradores. Então, ela paga como se fosse um treinamento. Para essas três pessoas. Duas delas, Java, ela já vai disponibilizar. São dois colaboradores dela que vai prestar o treinamento. E uma delas, a gente vai fazer atração. Para entrar dentro da empresa. A empresa que está interessada nisso. Ela vai assinar um contrato. Vai fechar. E esses três alunos, né? Que agora vão ser alunos. Eles vão assinar um contrato também para participação durante o processo. E esse é basicamente o esquema do pool. É uma possibilidade da empresa investir menos daquele que é aquele exclusivo, né? Mas, mesmo assim, conseguir entrar dentro de um processo. Onde ela vai ter um profissional de qualidade. Ele vai vestir a camisa com mais força. O que a gente tem, assim, de feedback. É que eles não saem da empresa muito fácil. Com essa oportunidade que as empresas dão de elevar o nível deles. Em vez daquele contrário. Meu, eu vou formar ele e ele vai embora. Não. Acontece exatamente o contrário. Ele fica agradecido pelo processo que acabou estudando, né? Essa é uma questão, né, Gui? Eu ia te perguntar isso. Esses profissionais, hoje, de tecnologia, eles são muito... Assediados. Exato. Muito assediados, né? Aham. Isso mesmo. E aí, precisa ter uma estratégia da empresa para reter. Exatamente. Muitas empresas, inclusive, uma que a gente está negociando. Ela falou assim, olha. Vocês têm um contrato com o aluno? Sim. O aluno, por exemplo, quando faz esse processo, ele tem uma multa e etc. Se sair e a empresa, por exemplo, que fizer a atração. Eu quero quatro pessoas novas. Aí, a gente coloca os dossiês e já deixa disponibilizado para ela desde o primeiro dia de aula. Aí, vamos imaginar que ela já seleciona três. E um desses desistir. Esse cara que desistir, ele paga uma multa por ter desistido do treinamento. E a empresa que queria aqueles quatro, a gente só simplesmente vai substituir ele. Uma das empresas que estavam conversando com a gente, ele disse que queria entrar no processo. E daí, já falou, olha, eu quero colocar um colaborador meu para participar desse pool. Só que, só para falar para vocês, eu já tenho um contrato aqui que ele, se ele fazer o processo, ele vai ficar um ano comigo. Então, tem muitas empresas já que já tem o próprio contrato interno ali. Que daí, a pessoa fica com a empresa presa durante um ano. Então, eu acho que, além de disponibilizar, de conversar, de entrar dentro da cultura, tem que realmente ter esses artifícios legais para conseguir trazer a pessoa para perto. Muito bom. Gui, então, hoje você já tem ali algumas empresas que já são parceiras, mas com certeza tem espaço... Para novas. Para novas, né? Isso mesmo. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse processo mesmo, para se alguma empresa estiver nos acompanhando, como é que funciona. Legal. A gente tem, então, hoje que a gente oferece, né? Então, só para recapitular, a gente tem o Exclusive, que é basicamente a empresa fechar somente para ela. Certo. Então, tendo uma necessidade de pelo menos 10 pessoas para a contratação, pode conversar com a gente. Ou, quero elevar o nível, o que a gente chama ebskilling, de 10 colaboradores meus, viram exclusivo. Deixando esse de lado, a minha demanda é menor. É uma, duas, três pessoas. A gente entra dentro desse pool de empresas. E dentro desse pool, a gente tem duas oportunidades aqui. Um é o upskilling, que a gente chama, que é o Red for Up. Que daí a empresa, ela vai trazer um colaborador e aumentar o nível dele. Ótimo. Ou atrair uma pessoa para chegar no nível pleno. As linguagens que a gente está trabalhando são, como eu falei, né? Java, C Sharp, o Go. Eu esqueci de falar o Python. A gente vai escolher uma junto com elas e vai fechar. A gente já tem empresas pré-selecionadas aqui para iniciar. Tá? Então, esse é um processo. E um outro processo que a gente vai iniciar junto com esse é o Red for Her. Que é uma turma afirmativa somente para mulheres. Quando você fala afirmativa, por que esse termo? A turma afirmativa, na verdade, dentro do ESG, a gente começou a utilizar o termo afirmação. De realmente fazer um equilíbrio entre o mercado, principalmente todos os mercados. Mas na área de tecnologia, a gente sabe que existe uma grande disparidade. Entre, na verdade, principalmente por aculturamento. Começou realmente os homens entrarem mais no mercado, ocuparem essas vagas, contratarem outros homens. Então, as mulheres, às vezes, talvez não se sentiam tão pertencentes, não tinham tantas oportunidades. E a gente está começando a trabalhar muito forte nisso. Então, a turma UP é multigênero. Pode entrar homens e mulheres. A turma HER é somente mulheres. Certo. E aqui a gente vai trabalhar, então, né? A gente vai trabalhar uma atração específica para elas. Tem uma empresa que está fechando com a gente aqui, que é para a PCD. Ainda, né? No caso, mulher que esteja ligada com a parte do PCD. A gente vai fazer uma atração, tudo normal. A pessoa vai entrar lá dentro do processo, né? A mulher vai entrar dentro do processo. E vai fazer um treinamento para se formar e entrar dentro da empresa. Para a gente ser mais assertivo, a gente... Aqui tem o UP, tem um valor. E o HUR é um pouco mais barato para a empresa. Tem um valor um pouco menor. O carro horário do treinamento é um pouco menor também. E a gente decidiu trabalhar no suporte aqui. Isso que eu ia te perguntar, se tem diferença de diário, né? Isso. Aqui a gente trabalha no suporte para a tecnologia. A gente entendeu que a gente... As pessoas... Porque o nosso grande medo, né? Nesse processo... Muitas empresas nos procuram para a questão afirmativa de PCD. Simplesmente porque é lei. Ou, né? Quando a gente fala do ESG, tem empresas, a gente sabe, principalmente as europeias, que não compram se não tiver o selo ali tudo certinho. Certo. Então, para que eu elimine essa demanda, eu contato as pessoas e deixo elas lá num canto. E a gente não quer isso. A gente quer que as pessoas, elas trabalhem, que elas sejam dentro do processo o mais valorizadas possíveis. Então, a gente entendeu que a demanda do suporte é muito grande. O turnover é muito grande. Sempre tem que estar treinando pessoas, sempre tem que estar trazendo pessoas. E também tem a questão assim, né, Gui? Não sei se tu concorda comigo, mas as áreas que os homens se identificam mais e mulheres se identificam mais. Isso. Se desenvolvem melhor, né? Sim. Na verdade, assim, hoje, eu fui numa empresa essa semana, eles tinham 15 devs. Não. 10 devs. 10 devs, eles precisavam contratar mais 3. Eles tinham 6 homens e 4 mulheres. Né? Só que já na área de suporte, já eram 6 mulheres e 2 homens. Então, assim, é óbvio que hoje a gente está tendo mais possibilidades para elas, mas tem uma área, por exemplo, específica de dev que ainda não está tão equilibrada. E também, eu acho que como um todo, faltou identificar. Faltou trazer que elas poderiam, né, entrar ali dentro do processo. Então, eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar. Então, do suporte, a gente vai trabalhar somente para elas e daí na tecnologia também elas podem entrar, vão entrar dentro do processo como um todo. As duas turmas, né, elas vão iniciar em maio. Maio. Então, dá tempo, hein, gente? Mas como que faz para iniciar? É, a gente já está com o processo de atração já acontecendo. Para quem é de Blumenau, vai ver os outdoors pela cidade. Quais são as ferramentas que vocês estão utilizando aqui? De atração? Como assim? Desculpa. Para chegar essa comunicação até eles. Então, a gente está trabalhando com todos os meios possíveis. A gente está aqui no Ano Podcast, a gente está conversando com o pessoal nas redes sociais, trazendo também mídia física mesmo, através de outdoors. Então, o processo já se iniciou. A pessoa pode se inscrever lá pelo Red Tech, pode pesquisar. Pessoas de Blumenau e de fora também? E, exatamente, o treinamento vai ser online. Ótimo. Porém, muitas dessas empresas já deixaram claro que querem um colaborador trabalhando presencialmente. O colaborador que, o aluno que se inscrever, ele vai assinar um contrato. O treinamento vai ser no contraturno. Então, o que a gente está pensando? A pessoa tem o seu trabalho já, está trabalhando na empresa Y, às vezes, está querendo evoluir na área de tecnologia, e ela assina um contrato que vai estar disponível para uma próxima empresa, que é onde ela vai trabalhar em um nível maior. Então, é basicamente isso. Ela pode estar trabalhando, ela vai estudar à noite durante esse processo. Ok. Que projeto bacana, sensacional, né? Guia, a proposta é bem de encontro com a necessidade atual do mercado, então, né? É, basicamente, a gente olhou bastante para o mercado para lançar esse produto. A gente sempre faz, assim, a cada seis meses, a gente faz conversas bem elaboradas para pensar no que a gente vai produzir. Mas, uma vez por ano, a gente analisa toda a estratégia da empresa, né? E a gente fica batendo bastante a cabeça, assim, sobre o que lançar, como lançar. E daí, quando está tudo pronto, assim, daí vem alguém lá e derruba tudo, e daí faz tudo de novo. E o Red foi mais ou menos assim. A gente melhorou bastante a carga horária dele. A gente, agora, conversando com as empresas também, e eu quero deixar também aqui a possibilidade, né? Para quem estiver ouvindo o podcast. Aham. Eu conversei com uma empresa essa semana, ela falou assim, meu, muito legal, muito bom e tal, mas eu queria que fosse dessa forma. Eu falei, tá, vamos deixar teu contato aqui, que eu vou pensar nessa possibilidade. A gente já está criando uma terceira vertente aqui, que ainda não está pronta, para atender um caso específico. Então, conversando com as empresas, vem a necessidade na ponta, a gente vai melhorando, né? Os dois vão ser lançados, o Up e o Her, mas a gente já está pensando em outros temas dentro desse Red Pool, que vão atender mais empresas, né? Muito bom. Gui, deixa eu te perguntar a respeito de atração, assim, de novos interessados na área de tecnologia, né? Esses dias eu estava conversando com uma menina super jovem, 16 anos agora, e ela falou assim, Ah, Itami, eu decidi, eu realmente quero fazer um curso de programação, e já me inscrevi lá, eu falei, é na ProAway? Ela falou assim, é na ProAway, e ela vai começar o curso do AdasDev, né? Ah, legal. Super novinha. Como é que está esse equilíbrio? Tem já esse equilíbrio de jovens, de adolescentes que se descobrem e começam a estudar? Porque elas têm, são jovens que têm a impressão realmente de que são áreas potenciais para eles, e aquelas pessoas que já estão no mercado em outras áreas, mas estão fazendo essa transição de carreira. Existe ainda, o que ainda é mais forte? Vamos lá. Como eu falei, sempre que eu falei do SuperDev, né? Quando a gente iniciou a conversa aqui. O SuperDev já iniciou, e o SuperDev tem muita transição de carreira. Muita, muita, muita mesmo, assim, de pessoas que estão numa área e querem entrar na área de desenvolvimento. E de várias áreas? Assim, ó, de mercado, que está trabalhando no mercado, de engenheiro, cara, que trabalhou com muito tempo com engenharia, há realmente uma pessoa que está entrando ali pela primeira vez. Então, a gente tem um equilíbrio muito grande. Nós temos um programa chamado Advanced Dev, que ele dá para o próximo nível, né? Só que assim, quando a gente trabalha para o próximo nível, a pessoa, ela tem que ter tido uma experiência na área de tecnologia. As empresas de tecnologia, elas são um mundo à parte. Elas têm tudo ali dentro. Elas têm todos os setores de uma empresa normal. Todos que vocês imaginam. Elas têm uma equipe de marketing muito grande, elas têm um administrativo muito complexo. Algumas delas têm uma equipe de mídia toda diferenciada. Então, assim, é por isso que é importante a pessoa ter um, pelo menos, não basta só o conhecimento, ela tem uma experiência ali. Agora, quando a gente analisa, principalmente, o Adas, né? Esses programas... O Adas é um programa também, né? A gente somente para mulheres. Mas o Adas é para quem está iniciando ou para quem já tem algum conhecimento? Então, aí que eu queria chegar. Quando a gente entra, principalmente, para as mulheres, a gente vê que ainda há disparidade. Porque a gente acaba dando muita oportunidade ali. A gente, nas conversas que a gente conversa, nas vendas, a gente realmente mostra para elas que é possível. A gente torna o ambiente possível. A gente deixa elas confortáveis para sentar na cadeira. Então, esse é um processo que a gente tem que fazer, que a gente tem que trabalhar. Não é tão fácil quanto um outro processo normal de um treinamento. Por quê? Porque não há tanta, hoje, oportunidade. E daí, a gente tem que falar um pouco da cultura que a gente tem aqui na nossa região. A cultura da área de tecnologia já bate, assim. É o que eu falei lá no começo. Hoje, uma pessoa que está saindo da escola, ela já pensa na área de tecnologia. Mas nas escolas ainda não tem esse conhecimento, né, Gui? Então, se a gente olha as escolas maiores e particulares, sim. Que tipo de ferramenta eles usam? Eu vou trazer daí a sardinha para o nosso lado, porque é um parceiro nosso, a Escola Barão. Ok. Ela é uma parceira nossa. E hoje, a gente tem dois programas de formação com elas grandes e já é o segundo ano seguido. Ah, não sabia. A gente faz um programa de... A mesma coisa que a gente falou do TEC, né? O aluno testa várias tecnologias. Que bacana. E daí, ele entra num segundo processo. Uhum. Agora, a gente lançou com eles uma turma de desenvolvimento para jogos. Nossa. E junto. Então, esse aluno que vai sair, que ele fez os dois processos, que é, primeiro, se achar na tecnologia. Uhum. Quando a gente fala se achar, é testar marketing, testar design. Exatamente. Porque tudo deve ser tecnologia. Exatamente. A gente está falando muito do dev aqui, né? Sim. Deve, deve, deve. Mas, uma pessoa de design está trabalhando com tecnologia. Marketing, hoje, é 100% tecnologia. Uhum. Tem a área de arquitetura. O recrutamento para a tecnologia também, né? Exatamente. Sabe o que eu te falei? Que é um mundo ali à parte. Né? E hoje, por exemplo, a área de engenharia, a gente está recebendo alguns alunos, né? Que a gente até marcou uma reunião na semana que vem para falar sobre isso. Engenheiros pedindo treinamentos e desenvolvimento. É específico. Trabalha lá com os programas da Autodesk, Reft, etc. E querem fazer programação. E eles já são muito craques em cálculo. Eles já sabem. Então, a gente precisa... Estamos agora se aperfeiçoando para trabalhar isso. Então, voltando lá na Barão. A gente faz uma formação. E esse aluno, quando ele sai da escola, ele já saca a base inteira. Ele já sabe que ele quer dev. Ele já fez a formação de dev. Ele já está um... Nossa, um... Vários passos na frente. Então, essa é uma escola que a gente entende como modelo. Nem todas as escolas têm esse processo. Mas muitas estão olhando para o empreendedorismo como um todo. É. E tem que avançar nisso aí, né? Está bem básico. Mas quando a gente fala empreendedorismo, a tecnologia entra também. Então, eu acho que hoje, Blumenau, assim, de certa forma, a gente está num processo evoluído. Principalmente quando a gente olha e visita outras cidades, né? Aqui em Blumenau, Florianópolis, assim, as escolas estão conseguindo se antever um pouco referente a isso. Legal. Mas estamos atrasados, principalmente na questão afirmativa, principalmente na questão das mulheres. A gente tem muita coisa para trabalhar. Gui, antes de encerrar, eu queria te perguntar. Você falou ali sobre a inteligência artificial, né? De que forma que essa, meu Deus, está cada vez mais forte? Como é que a inteligência artificial também impactou no trabalho de vocês? A inteligência artificial, ela vem realmente como uma ferramenta para contribuir. Basicamente, as pessoas terão que ser ensinadas ainda, né? Elas vão precisar aprender, de certa forma. Dentro do processo de trabalho, elas aceleram muita coisa, né? Aceleram construção de códigos, aceleram na área de desenvolvimento. Mas, elas não tiram o trabalho da pessoa ainda. A pessoa, ela é uma ferramenta principal ali, né? Porque a inteligência artificial, tu coloca as informações ali dentro, vai colocando, vai colocando, e ela consegue trazer respostas. Mas, dentro do padrão que ela está hoje, não sei lá no futuro, dentro do padrão que ela está hoje, ela é uma ferramenta que contribui para o trabalho. Ok. Então, a gente, olhando processos mais antigos, quando começou a aparecer o computador, ah, o computador vai tirar o trabalho de todo mundo. Não, tem um computador aqui, um ali, está todo mundo trabalhando com o computador. Agora, o celular... Então, assim, a gente já passou por vários momentos como esse. Exato. A gente está, realmente, vivendo um momento de transformação. Esse momento vai transformar completamente aquilo que a gente entende, como tecnologia, como trabalhar com isso. Todo mundo vai usar a inteligência artificial em qualquer coisa que a gente... Não tem como escapar, né? Não vai. A gente vai usar muito. Mas ela vai vir para contribuir. É basicamente isso. A gente vai aprender a utilizar ela no dia a dia, e, aos poucos, ela vai se tornar uma coisa normal. E isso impacta o nosso trabalho positivamente, porque a gente tem bastante oportunidade. Exato. E tudo que a gente analisa, sim, tudo, tudo, tudo mesmo. A gente analisa, olha aquilo e vê, tá, beleza. Como é que a gente pode contribuir para dentro do nosso processo? A gente não tem medo, na verdade, né? A gente... Por isso que eu falo, né? Dentro do RED, a gente analisou bastante a tecnologia, a AI, e a gente vai avançar também bastante nisso para ter uma oportunidade ali dentro referente à inteligência artificial. Ótimo. Ok, para encerrar, eu queria que tu falasse, até olhando para a câmera, tá? Para quem se acha muito analógico, muito desatualizado, mas que, poxa, eu gostaria de ter essa oportunidade de avançar, de conhecer mais sobre esse mundo de tecnologia, de talvez, né, ser um dev no futuro. Qual é a mensagem que tu deixa para essa pessoa sair do lugar dela de comodidade agora, né? De conforto e se arriscar? Por que ela deveria fazer isso? Basicamente, eu... Falando um pouco da nossa geração, né? A nossa geração, ela viveu a transformação. Passou do analógico, realmente, a gente teve o computador e começou agora, basicamente, tudo isso que está dentro da área de tecnologia. Eu acredito que é um pouco de entender o momento no mercado, entender para onde as empresas estão andando, entender que as oportunidades estão ali, as oportunidades estão na área de tecnologia. Qualquer pessoa tem que testar, tem que tentar na área de tecnologia. E assim, ó, se não foi na área de dev, não gostou da área de dev, está tudo certo. Não precisa ser dev. Pode ser suporte, pode trabalhar com vendas, pode trabalhar com marketing, pode trabalhar com tanta coisa, pode ser um líder ali dentro, né? Entendendo um pouco da área de tecnologia, pode ser um líder de suporte, pode ajudar a corroborar com consultoria, consultoria empresarial. Então, tem tanta coisa que dá para ser feita e entendendo o seu perfil como um todo. Mas, precisa-se entender como as empresas funcionam. Se você é da área de consultoria, você precisa entender como a empresa de tecnologia funciona. Metodologia ágil. Se você é de vendas, você precisa entender como é que funciona a questão de vendas para a área de tecnologia. E assim por diante. E o primeiro passo pode ser uma formação na área dev. Pode ser uma formação na área de tecnologia. Você entende todo o processo e você fica mais preparado para atuar com aquilo que você acredita. Eu também não sou dev. Eu não sou dev. Eu sou mais na área de gestão. Então, mas eu entendo dos processos. Então, eu acho que é isso. A gente não tem medo realmente da tecnologia, não tem medo da inteligência artificial. A gente entender que elas são somente ferramentas que vão nos corroborar, que vão ajudar o nosso trabalho. E dessa forma, a gente utiliza elas como as nossas ferramentas para prosperar e etc. Acho que é isso. É isso aí. É isso. Perfeito. Kelvin, tem alguma dúvida? Você que é da área de design? Está feliz nessa área? Kelvin, evoluiu muito, né Kelvin? Está usando IA? Outros e tudo, né? Pouco, mas uso. Ah, legal. É isso aí. Estou formado em Python, vai aqui. Ah, legal. Aí, ó. Menino é fera, tá? Legal, que está na área de design. Estou na área de design, velho. Que legal. E foi importante, né? Conhecer a área de tecnologia, né? Entender a lógica. E uma coisa que a gente não falou aqui, a lógica. A lógica, ela ainda não é uma matéria... Como é que é? Uma matéria de grade, né? Mas é que algum tempo vai ser em todas as escolas. Lógica é muito legal. É muito importante a pessoa entender a lógica para o dia a dia, tá? Mesmo se não dá a área de design, mas trabalhar na área de tecnologia. A lógica, ela é... Muda a cabeça. Muda uma... Abre uma chavezinha aqui. Com certeza. Aprender que... Aprender a chave, né? Mas é que nem a... A lógica, eu vou embora. É isso aí. Mas é que nem aprender um outro idioma. Depois que tu aprende o outro idioma, vira uma chave na tua cabeça. É diferente, assim. É bem isso. Agora tu tocou numa outra coisa que eu queria te perguntar. Ainda bem que tu falou, Gui. É importante a pessoa ter o conhecimento em inglês para desenvolver nessas áreas de tecnologia, de um modo geral? Não. Basicamente, a linguagem... O que acaba acontecendo? O inglês, como qualquer outra linguagem, a gente aprende ela usando ela e por repetição e entendendo o padrão inicial. Por isso que a gente começa lá no verbo to be, etc, né? Hoje se fala muito na conversação e tal. Mas, indiferente do padrão que tu aprende, você vai ter repetição sobre comandos. Esses comandos vão te dar uma base que daí tu vai relacionar com a tua linguagem portuguesa e vão te ajudar a aprender o inglês. Então, muitos programadores, por osmose, que a gente diz, eles aperfeiçoam o inglês deles para conseguir entender melhor os comandos. Mas é ensinado comandos. Então, um select, por exemplo, é em inglês, mas é um comando. Então, não há necessidade de entender ou saber o inglês previamente, mas sim, vai corroborar muito com a tua evolução em um outro idioma. Ótimo. Fica a dica, né? Que delícia, né? Tech Station novamente aqui no canal da Jovem Pan com bastante conteúdo atualizado. Todos os meses a gente vai ter aqui um assunto bem bacana, tá? Então, segue a gente aqui. Nas redes sociais também a ProAway, que é uma grande parceira desse projeto. E, Gui, obrigada, viu? Adorei esse podcast de hoje. Se você quiser ainda fechar com algum recado final, fica à vontade. Queria só colocar as redes sociais, então, a ProAway Info no Instagram, Red Tech no Instagram também. E a gente também está no YouTube. Enfim, a gente vai estar com alguns cortes desse podcast nas nossas redes sociais. E a nossa equipe está lá esperando, se você quiser saber. Então, faça o processo de atração. É só pesquisar para o Red Tech, né? No Google, né? Ou até lá no nosso Instagram. Você vai já conseguir fazer o seu processo, entrar lá. E daí a gente entra em contato para os próximos passos. Maravilha. Guilherme Tomil, diretor de serviços da ProAway. Obrigada, querido. Valeu, muito obrigado pelo coordenado. Valeu. Gente, fechando por aqui, mais uma edição do Tech Station. A próxima edição deve ser com o Gabriel ou com o Kelvin, né? Porque o Kelvin está aí nessa área, evoluindo. Já pensou, Kelvin, aqui no nosso bate-papo? Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijão. E aí